Já estão abertas as inscrições para a Copa Rural 2013, é sobre isso que a gente conversa com o Rômulo Duarte, que é secretário de esporte. Rômulo, como vai ser a Copa Rural este ano? Já estão definidas, já realizamos duas reuniões, encontro com os líderes das equipes rurais e já foram definidas a forma de disputa. São duas chaves de sete equipes participantes. Teremos mais uma reunião na próxima segunda-feira para fazer o arremate final dessas participações. A gente até aproveita a oportunidade para fazer uma alerta nessas equipes, que o não comparecimento condiciona a eliminação das equipes. E como se inscrever? Os interessados podem procurar a secretaria de esporte, falar com o coordenador da competição, que é o Binha, e lá ele vai obter as informações necessárias para fazer o registro da sua equipe. Obrigado, Rômulo. Flávia Campagnani, para a TV Candidece. Flávia Campagnani, para a TV Candidece. Obrigado.